Suárez manda uma bomba e faz um golaço. Ananimela 1 a 0. O empate do Leão vem no segundo tempo. Levi dribla Rafael e cruza para Edinaldo. No rebote, Jaime empata. Marcelo Maciel tem a chance de virar o jogo com um gol de placa, mas não acerta o gol vazio. Os jogadores do Ananimela partem para cima da arbitragem e a polícia entra no gramado. No último minuto, o Rico tem a chance de fazer justiça, mas acerta a trave. Remo classificado 2, Ananimela eliminado 1. O rapaz fez o gol com a mão. O rapaz não tem nada a ver, não tem culpa de nada, ele fez o gol. Mas a arbitragem tinha que ter pulso para desmarcar o gol. A bola bateu em mim e eu nem senti que a bola tinha batido em mim. Quando eu levantei a cabeça, foi alguém me puxando e a bola já estava dentro, eu saí para comemorar.